Dois centros de bronzeamento foram interditados na zona norte do Rio. Eles não tinham alvará nem licença sanitária para funcionar. Vamos ver na reportagem, na tela. A ação aconteceu nos bairros de Irajá, Vista Alegre e Colégio. As clínicas interditadas não tinham alvará e nem licença sanitária para o funcionamento. Os centros usavam também lâmpadas de ultravioleta para realizar bronzeamento artificial, o que é proibido pela Anvisa. Existindo já estudos que esse método aumenta a probabilidade de câncer de pele. Além disso, os produtos utilizados para a realização do serviço não possuíam nenhum tipo de rótulo que indicasse a origem, data de validade, data da fabricação. Além das interdições, produtos foram apreendidos. Os responsáveis pelas clínicas foram conduzidos à delegacia. Como a gente não sabe se os produtos usados passaram ali pela patente da Anvisa, então, gente, não vai usar, né? Meu Deus do céu! A gente falou aqui de outros problemas que pessoas passaram. Aí você vai querer passar pela mesma situação? Vá naquela empresa que tem um nome já consagrado, que você sabe que os produtos são produtos aí interessantes e podem ser usados. O que não pode é colocar um produto aí, mequetrefe, que pode dar uma alergia, ferrar todo mundo. Aí não dá alergia.